Um agente sócio-educativo foi afastado do trabalho após denúncias de que ele teria filmado colegas de trabalho com uma camerazinha escondida no banheiro. Esses casos aconteceram na unidade de internação de São Sebastião. Tem uma reportagem sim e você vai ver agora. Larissa Batista. A denúncia feita por servidores da unidade de internação de São Sebastião veio à tona em janeiro e causou indignação na categoria. Foram pelo menos 15 mulheres, vítimas de um agente sócio-educativo que registrava imagens íntimas delas durante o trabalho. Servidores do plantão encontraram essa câmera que continha um arquivo SD com outros vídeos que o servidor havia registrado. Após os servidores e servidoras do plantão descobrirem a câmera escondida dentro do banheiro, eles pegaram esse material, levaram a delegacia da mulher para que fosse aberto inquérito policial com as devidas imagens, levaram a conhecimento também da gestão do sistema sócio-educativo e desde então, desde o fato criminoso, quando descoberto, as instâncias começaram a tomar as devidas providências. Foi levado denúncia no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal, também além da delegacia para a controladoria do Distrito Federal, para que se providenciasse o imediato afastamento deste servidor. Segundo o presidente do sindicato, o uso de banheiros compartilhados é comum nas unidades de internação, mas não justifica a ação do agente sócio-educativo. Foi um choque muito grande para a nossa categoria quando obtivemos essa notícia. Estamos muito indignados, muito estarecidos com essa situação. É uma situação que consideramos inaceitável, tanto fora de um ambiente de trabalho, como dentro de um próprio serviço público. Segundo informações dos próprios servidores da unidade, o homem vinha fazendo filmagens desde maio de 2020, sempre quando as servidoras entravam no banheiro para fazer a higiene pessoal. Por não ter tranca na parte de fora desse banheiro, a suspeita é de que o homem entrava e escondia a câmera dentro de rolos de papel higiênico e também próximos de produtos de limpeza. As vítimas se reuniram e flagraram o agente no momento em que ele foi retirar a câmera. Após as denúncias, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal determinou o afastamento preventivo do servidor por pelo menos 60 dias. Nós tentamos contato com o agente, mas ele não atendeu as nossas ligações. Agora a delegacia especializada no atendimento à mulher seguirá com as investigações. O sindicato já colocou o nosso jurídico à disposição das servidoras que foram vítimas desse crime. O nosso jurídico hoje está empenhado, está trabalhando para atuar em prol da demissão desse servidor que estava em estágio probatório, pois a nossa carreira não admite esse tipo de comportamento. Nossa carreira não admite desrespeito contra as mulheres, muito menos crimes de cunho sexual contra as nossas servidoras. Então o sindicato vai ter uma postura bem incisiva contra esse servidor. Vamos atuar junto ao Ministério Público do Distrito Federal e à Controladoria do Distrito Federal para que se conclua o processo de demissão desse servidor. Demissão e prisão, né gente? É o que nós esperamos. Rafael Arantes é o nome desse homem, Rafael Oswaldo Arantes. Esse que foi o servidor que estava aí desde maio. Imagina só quantas vítimas desde maio de 2021 até agora, janeiro de 2022. Só descobriram, gente, porque ele deixava a câmera, colocava ali entre o rolo de papel higiênico. Uma das vítimas percebeu a ação, tinha um papel amassado na janela. Ela achou estranho. Quando abriu aquele papel, estava lá uma microcâmera que ele registrava todos os dias, essas mulheres, quando elas entravam no banheiro para tomar banho. E ele mesmo, ele falava para as colegas de trabalho que elas podiam tomar banho tranquilas, tranquilas, porque ele ficaria no lugar delas. Era nesse momento que ele ia até lá, instalava as câmeras e pegava as imagens. Tem que ser demitido e preso. Tchau, tchau.